Tiros da sorte Bacajus está em festa com as três da sorte Do meu lado está ele, o Francisco Angélio Ele que na edição passada, Marcílio, ganhou sozinho o segundo prêmio Sete mil reais Estava no Beiraçude, a pessoa ligou, eu não acreditei Você estava no Beiraçude, curtindo o Domingão, né? Acreditou logo na hora, caiu a ficha rápida ou não? Ficou sem dúvida, será? Demorou, demorou Demorou pra cair a ficha Aí ela mandou tirar a cartela Olha se está a cartela, estou hoje, olhei a cartela Conferi o número Está mais ou menos Agora me diz uma coisa, chegou em boa hora esses sete mil reais? Chegou bem, demais, chegou em boa hora É, compra aqui um dia, parece ser o seu dia Tem que insistir e nunca desistir, né, Francisco? É, está de parabéns a cidade, tem muitos ganhadores de pé quente já Em Pacajus é só festa com o Mastruz da Sorte! É, está de parabéns a cidade, tem muitos ganhadores de pé quente já